Conheça o IDOMED, o ensino da medicina que conecta cuidado humano com inovação tecnológica para oferecer uma formação de excelência. Aqui você tem uma jornada de ensino completa com graduação, pós, MBA, mestrado, doutorado, cursos da American Heart Association e de aperfeiçoamento. Com mais de 20 anos de experiência, as principais escolas de medicina do país formam o IDOMED. Juntas e ainda mais fortes para transformar a sua vocação em excelência médica. IDOMED, Instituto de Educação Médica. Obrigado.